Aqui no Vídeo Show News, essa pessoa é linda, com uma voz mais bonita ainda, a Roberta Sá. Roberta, as novelas na sua vida tiveram uma participação muito importante. Você assiste novela? Assisto muito, muito. Adoro novela. Você tem uma música agora cheia de charme. Ah, é aquela música maravilhosa do Lula Queiroga, que chama Pavilhão de Espelhos. Você para, assim, se escuta sua música tocando na novela, você para pra ver a cena? Ah, eu paro. Eu adoro. Minha mãe grava, Dani, imagina. Aí bota no almoço da família, a novela, a música da novela tocando. E eu queria te perguntar, que projetos você está pensando para esse ano ainda? Passei o disco Segunda Pele e botei a turnê na estrada. Agora, eu acho que o próximo passo é registrar essa turnê em DVD. Esse seu disco Segunda Pele, você já gravou um clipe. Como é que foi essa gravação? A direção do clipe foi do Gustavo Adba. Ele fez uma direção super elegante. O clipe tem uma sensualidade muito discreta. Quando ele vem, passou dele minha luva, meu colão. A minha segunda pele, o meu cobertor de lão. Obrigada, Roberta, pela entrevista. Boa sorte, muito sucesso aí com o Segunda Pele. E a gente vai estar assistindo você. Obrigada, que bom.